No passado sábado, dia 24 de agosto, realizou-se mais um encontro dos antigos alunos do Colégio de Montalegre. Um encontro que promove a fraternidade entre os alunos que passaram pela instituição. Um dia muito agradável, onde muito recordaram histórias do passado, mas também um encontro que promoveu laços futuros. Durante a manhã, um jogo de futebol pôs à prova os alunos da vila e os de fora, uma partida que acabou empatada a duas bolas. Ainda tempo para uma missa na Igreja do Castelo, que a outra hora foi palco de muitas das brincadeiras levadas a cabo pelos alunos do antigo colégio. Durante a tarde, o almoço reuniu todos à mesa, um almoço convívio que propiciou um contacto muito mais próximo entre todos. Alunos e professores conviveram e recordaram momentos de grande felicidade e aprendizagem. Este acontecimento, que memora os 60 anos do Colégio, é um acontecimento extremamente importante, por toda a riqueza que a encerra, em termos de vivências, em termos de depoimentos, em termos de história e em termos daquilo que foi um marco extremamente importante no ensino do Conselho de Montalegre. Se nós nos lembrarmos, em 1953, ainda eu não era nascido, nasci no ano seguinte, as possibilidades de estudo dos habitantes naturais do Conselho de Montalegre estavam resumidas àquelas pessoas que tinham capacidade económica e também uma mentalidade forte para colocarem os seus filhos a estudar fora de Montalegre, porque implicava custos, implicava gastos importantes. Com o advento, com o aparecimento do Colégio de Montalegre, as portas abriram-se, o leque de pessoas que pode efetivamente estudar foi muito grande e a partir daí nós podemos dizer que a existência do Colégio, o aparecimento do Colégio, não foi uma luz ao fundo do túnel, foi uma luz no início do túnel, que preparou todos os frequentadores, os alunos do Colégio, para o túnel da vida, para aquilo que eles iam encontrar ao longo da sua vida e felizmente foi um sucesso, porque nós temos pessoas nos mais altos cargos da nação, nomeadamente o doutor Júlio Pereira, que se encontra a desempenhar neste momento um cargo importantíssimo nos serviços de informação do Estado e noutras localidades, no país e no estrangeiro, nós temos gente muito digna que frequentou o Colégio de Montalegre e onde adquiriu as bases, a moral e a ética para levarem a sua vida até aos pontos em que neste momento conseguiram. Também das histórias engraçadas vivia o Colégio de Montalegre. O doutor Américo era o diretor do colégio e era professor de matemática e era médico. A aula que ele escolhia para dar de matemática era sempre por volta das 11 horas, era a última aula. Ele chegava à aula e reparava que uma cadeira estava vaga, não era muito difícil saber quem é que faltava nessa cadeira. E então ele chamava o Contino, que era por acaso irmão dele, uma pessoa amorosa, e dizia-lhes, olha, tu ficas aqui a tomar conta da aula que eu já volto. E o que é que ele fazia? Pegava no carro dele, ia ao castelo e encontrava-nos, trazia-nos pela orelha e à entrada da sala a única recompensa que nos dava normalmente era um pontapã no cu. E a aula seguia com toda a normalidade. Isto hoje era impensável. Mas estes professores não nos, digamos, não exerciam conosco violência por gostarem de nos debater. Aqueles que tinham consciência que nos estavam a formar, como tinham várias funções, era a função educativa, mas também era a formação de pais, de amigos, de pessoas de idade. Eles incutiam nos valores que sabiam que foi com isso que nós conseguimos sermos formados da forma que somos. Mais um convívio dos ex-alunos do Colégio de Montalegre, com os professores e com a diretora, a doutora Margarida, sobretudo com os mesmos objetivos, de homenagear o colégio, a instituição, mas prestar um tributo à memória do doutor Américo Canedo. Claro que a alma do colégio era a doutora Margarida, mas o doutor Américo era o homem da energia, era o homem operacional, era o homem que, digamos, segurava as pontas daquela casa. E nós hoje olhamos para trás, bem, e é sempre bom olhar para trás, até porque olhamos para a nossa juventude, mas olhamos com muito carinho e olhamos também para trás com muita satisfação e com reconhecimento, e é também por esse reconhecimento que nós estamos aqui. O Colégio de Montalegre, na altura, foi formado para acolmatar uma carência do Estado. Hoje já a escola pública por todo o lado, reclama-se tudo em todo o lado, exige tudo em todo o lado. E o Estado dá e as câmaras dão. Naquela altura não havia escola pública, não havia ensino, e nem sequer era igual para todos. Quem queria pagava, quem tinha dinheiro estudava, e os que não tinham ficavam em casa, ou, quando muito, iam para o seminário. E surgiu aqui o Colégio de Montalegre, e foi uma oportunidade para muitos. Eu próprio, se não fosse o Colégio, provavelmente não teria estudado. Na altura fazia-se o exame de admissão ao liceu, fazia-se a quarta classe, depois fazia-se o exame de admissão, e depois é que se ingressava no Colégio. Eu fiz a admissão aqui, e depois tive dois anos sem estudar. Sou de uma família humilde, toda a gente sabe, e o meu pai tinha dificuldades, e foi o Dr. Américo que convenceu o meu pai para eu ir estudar. Se não fosse o Dr. Américo, se não fosse ter o Colégio, muito provavelmente eu não teria estudado. E, como eu, outros que passaram pelo Colégio. Foi dos primeiros alunos do Colégio de Montalegre, fui um dos pioneiros, sou do segundo curso. Portanto, eu entrei para o Colégio em 1955, tinha nove anos, e comecei, digamos, a minha aprendizagem, digamos, liceal, que começou aí nessa altura, em 1955. Foi por isso que eu vi esta festa, porque, de facto, digamos, os diretores do Colégio, o Dr. Américo, a Dra. Margarida, é gente que me diz muito, porque foi com eles a base, efetivamente, científica, dos cursos que eu tirei, foi efetivamente, digamos, as minhas bases liciais foram feitas aqui no Colégio. Que sentimento tem? Tenho um sentimento de muita ternura por eles e por os outros professores, com quem tive uma relação extremamente boa, e extremamente saudades, e porque, efetivamente, estava na minha terra. Eu sou de Montalegre, nada criado, os meus pais já eram de Montalegre, os meus avós e bisavós e três avós já eram todos do Arroço. Cinco anos da minha vida a estudar no Colégio, fundamentalmente isso, porque é que me interessa ao Colégio hoje, encontrar amigos, amizade, perceber que a gente tem um percurso muito interessante pelo país e não só, e que é uma riqueza para a terra e para o Conselho, fundamentalmente isso. Agora estar a recordar o Colégio só pelo Colégio, é só desistra, não é mais do que isso, já estamos todos velhos, não nos conhecemos muito, já nos lembramos da história, já temos um bocado de Alzheimer, agora se pensarmos que esta gente toda, que faz coisas por muito sítio, pode ajudar a que este Conselho possa ser diferente, porque ainda por cima já é bom, eu penso isso que vai acontecer com a próxima Câmara, que é o tempo da estabilização, e de encontro de uma imagem de marca, e eu acredito que o professor Orlando vai fazer isso, e nós podemos ajudar, só isso. Eu gosto da barragem, da casa da Carminda em Negrões, gostei de ver a aldeia nova, o posto da aldeia nova em ruínas, mas é uma coisa fabulosa em termos de construção, acho que tem todo o potencial para ser uma região, uma zona, onde a potência, porque eu quero cá viver, não pelas recordações, que isso não me interessa, mas porque isso me dá gozo hoje, agora para as recordações estão-me nas tintas. Fernanda Rodrigues, da organização, mostrou-se bastante satisfeita com este almoço convívio, onde foram apresentadas algumas novidades. Super as nossas expectativas, realmente tivemos 108 pessoas, não contávamos com tanta gente numa altura destas de verão, tinha muito pessoal em férias, achei que esteve tudo bem, correu muito bem. Sim, fizemos uma salva em prata com o emblema do Colégio do Sexo de Gésio de Maniversário, o livro dos namorados, também com o emblema, com o castelo e com o colégio, e com nomes de alguns elementos, e mais uma caixa também em estanho, em estanho para meter o lenço. Quando regressa? É dois em dois anos, não sei se vai ser na mesma altura, porque este ano foi em agosto, porque os imigrantes, alunos imigrantes, diziam que nunca poderiam participar nos desconvíeos, porque não estavam, alteramos para o mês de agosto, mas não valeu a pena porque não vieram, provavelmente a próxima será na mesma, em outubro, novembro ou dezembro. E o balanço é? O balanço é positivo. Muito bem. Divido a minha vida profissional entre o Porto e Paris, atualmente passo um bocadinho mais tempo em Paris do que no Porto, de forma que vindo a esta festa é uma forma de nós encontrarmos os nossos antigos amigos, é sempre gratificante encontrar pessoas ao fim de 30, 40 anos, já não vínhamos, exatamente, e pronto, é mais ou menos isso. E em relação, está prevista uma publicação para abril sobre o colégio? Exatamente, pois, isso é uma das coisas que eu fiquei extremamente surpreendido com o facto de ter saído agora num livro, até porque, falando ontem com o conhecido Carlos Maló, o Carlos Branco, eu me tinha dito que estava em preparação, portanto, um outro livro que ia sair em abril e fiquei extremamente surpreendido. Houve ainda tempo para a apresentação e exibição do filme Colégio de Montalegre, Escola e Berço, um filme documental que contou com a participação de vários alunos, professores e funcionários, que trazem à memória momentos marcantes da vida no colégio, entre eles o padre Diogo Martins e Júlio Pereira, Procurador-Geral Adjunto, ainda de referir que este DVD documental é possível de adquirir junto da Comissão Organizadora. Se não fosse o Colégio de Montalegre, creio que dificilmente hoje seria padre, como uma parte dos ex-alunos teriam aquilo que são, engenheiros, professores, médicos, etc. Portanto, quem está bem na vida, entre aspas, penso que deve ter gratidão para com o Colégio. Caso ele não existisse, certamente que não possibilitaria esta oportunidade de nós sermos aquilo que hoje somos. Aproveito também esta circunstância para felicitar neste dia, de um modo particular, a doutora Margarida, o professor Carvalho de Moura, o senhor Lázaro, que foram professores, como um padre que sou, certamente, como recordo também, e rezo por eles, os antigos professores, dos antigos funcionários, dos antigos alunos, também já partiram alguns, e que sempre estão presentes também nas minhas pobres e humildes orações. Recordo-os com saudade, e como cristão e padre, peço a Deus que os tenham na sua companhia. Dar os parabéns a todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse projeto, e designadamente, àquelas pessoas que realmente foram quem esteve por trás da iniciativa, estou-me a referir à doutora Margarida, à doutora Mérica Nedo, que infelizmente já não está entre nós. Mas agradecer também a todos os professores e todas as pessoas que, numa ou noutra tarefa, colaboraram para que o Colégio pudesse funcionar. E agradecer-lhes finalmente a paciência que tiveram para nos apurar, porque, enfim, o Colégio tinha um ambiente, recordamos perfeitamente como é que as coisas eram, e às vezes, de facto, éramos um bocado difíceis de lidar. Enfim, todos nos recordamos de episódios da nossa vida na instituição, portanto não é preciso entrar em detalhes. Ainda em tom de boa disposição, recordaram-se as histórias das galinhas, que tanto deram que falar, e que ainda hoje são recordadas vivamente. A festa do 1 de dezembro era a festa do estudante, portanto, era a festa dos quintanistas, e tinha várias particularidades. Numa delas era fazer uma jantarada, onde o prato principal era sempre galinha, o galo, todas as galinhas que iam para aquela mesa tinham que ser roubadas. Por isso, as meninas tratavam de cozinhar, e os rapazes tratavam de arrombar. E, pois, nessa altura, obviamente, as pessoas da vila e das aldeias também sabiam disso, como é que gerava-se aqui uma grande luta entre os donos das galinhas e os rapazes que lhes queriam roubar. Nós roubamos muito as galinhas e a gente pegava-se de pontos. Uns tirei uma vez, outros tirei outra, e tornaram-se aqui grandes especialistas em roubar galinhas. Uns usavam um enzal, outros entravam no galinheiro e punham o dedo. Também tivemos já alguns insucessos, agora estou-me a lembrar um deles. Nós planejamos ir assaltar o galinheiro do Padre Domingos de Padroso. Aquilo era uma coisa complicada, porque nós sabíamos que ele tinha muitas cautelas com o galinheiro. Aí vamos nós, arranjamos quem nos lá levasse de carro e uns já estavam dentro do pátio, outros estavam dentro do galinheiro, éramos uns seis ou sete. E de repente o pátio e o galinheiro ficam todos iluminados com as luzes e o Padre Domingos com uma espingarda em cima no alpendre, roda que aqui há metralha. E foi uma das vezes em que nós perdemos de facto numa situação de roubar galinhas. Felizmente neste momento está reavivada à memória, está reavivada à tradição e estou convencido que cada ano que passa vai haver mais gente a aderir, vai haver mais amigos a virem e vai haver gente com pensamentos novos, com histórias novas e que vão efetivamente enriquecer e dar continuidade. É uma obra que, como disse há pouco, foi líder. Líder no sentido da mudança, porque liderar é mudar, é ter uma perspectiva de mudança sempre para melhor. Nunca estar contente com o status quo que estamos vivendo. Temos que ter a percepção e a noção de que é necessário algo mais para melhorar a qualidade de vida de toda a gente. Por isso, nesse aspecto, acho que é uma obra que não pode ser nunca, nunca esquecida. O colégio foi uma grande instituição, foi a instituição mais importante em termos culturais da história de Montalegre e nós devemos-lhe esse reconhecimento. Portanto, nós estamos aqui para prestar esse tributo, para matar saudades e para deixar aqui, como eu disse, esse tributo à doutora América Canedo. E desejar a todos muitas felicidades, muita saúde e que estes convívios se repitam por muitos anos e que a doutora Margarida seja sempre entre nós. As histórias são imensas, umas boas, outras menos boas, mas sempre enriquecedoras porque mesmo quando a gente tropeça e cai, a partir daí ganha estatuto, ganha alma para modificar os seus comportamentos. No final da tarde, muita música e boa disposição a animar os presentes, o encontro de emoções que pretende reavivar a memória histórica e cultural do Colégio de Montalegre. E aí O evento que reuniu centenas de pessoas no Almoço Convívio, onde foram recordadas algumas histórias e muitas peripécias. É neste espírito de união, alegria e amizade que devemos recordar esses tempos marcantes da juventude, pelos plenos de históricas e peripécias que nos marcaram e lapidaram a personalidade de cada um de nós. Obrigada. 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 Obrigada.